Hoje eu trago ao conhecimento desta Casa e da cidadania brasileira que nos acompanha os fatos que estão expostos na mídia, como eu me referi, tanto local no Pará como nacional e que são o centro de uma grave crise de credibilidade porque passa a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Agora, refiro-me a denúncias que existem de um criminoso esquema de fraudes lá na Assembleia Legislativa do Pará as quais ensejaram a proposição de uma comissão parlamentar de inquérito proposta pelo deputado Edmilson Rodrigues do PSOL no intuito de que a própria Assembleia seja protagonista no processo investigatório dando assim a resposta que a sociedade paraense exige. A instalação na CPI da Alepa e a correta apuração dos fatos são consoantes com o momento que vive a sociedade brasileira de se expressar para dar um basta na corrupção que é praticamente endêmica no nosso país. Basta lembrarmos a mobilização em torno da aprovação da Lei do Ficha Limpa e da indignação causada pela decisão do Supremo de não aplicá-la para as eleições de 2010. Há um clamor para que os representantes do povo, em todas as esferas, mas em particular no Legislativo, se contraponham ao rótulo de que todo político é desonesto, todo político é corrupto. Nosso pedido de CPI lá na Assembleia do Pará não está direcionado contra qualquer partido ou parlamentar ou ex-parlamentar. nem pretende centralizar seus esforços na análise apenas dos atos da gestão anterior, que também está em xeque. Porque são fartos os indícios que dão conta da longevidade de um esquema criminoso que lá se instalou, anunciado pelos meios de comunicação a partir da investigação do Ministério Público, de que cerca de um milhão de reais estão sendo desviados a cada mês lá na Assembleia Legislativa. O PSOL, o partido que tem a honra de liderar nesta Casa, ao propor a CPI no Pará, soma-se às vozes dos mais diferentes segmentos sociais, como por exemplo a OAB, Sessão Pará, que é uma instituição de elevada credibilidade que manifestou oficialmente seu apoio e seu apelo para que a mesma seja instalada o quanto antes como forma de resgate da autoridade e da legitimidade do Legislativo paraense. Quero também parabenizar a ação do Ministério Público Estadual, que está conduzindo a apuração dos fatos de forma rigorosa e de acordo com o seu papel constitucional. A completa elucidação de uma trama fraudulenta, anunciada e denunciada na Assembleia Legislativa com a devida identificação de todos os envolvidos é o que o povo do Pará espera de seus representantes e é, ao mesmo tempo, uma prestação de contas aos anseios expressos da sociedade brasileira pela ética na política e por um legislativo transparente.